O Carnaval de Vitória já passou, mas a Unidos de Barreiros continua com a bateria afiada. A rainha dá um show à parte. Toda essa animação não é para entrar na avenida mais uma vez, mas para chamar a sua atenção para a doação de sangue antes de cair na folia. Esse é o período do ano que o nosso estoque está sempre baixo, por ser mês do Carnaval, muita folia, só que vem as consequências, muitos acidentes e acaba que o Emois fica sobrecarregado. E precisamos de trazer voluntários para vir fazer essa ação, para ajudar o próximo, porque antes de colocar a sua fantasia, vem doar seu sangue e depois só cair na folia. A nossa rainha sabe muito bem, até porque, quando não está desfilando, ela trabalha aqui, no Emois de Vitória. A gente vê a luta para ver voluntários virem ao Hemocentro para estar doando sangue, porque é muito importante, uma doação você consegue salvar de três a quatro vidas. E é essa a ideia, incentivar as pessoas a doarem, seja aqui no Emois de Vitória, que fica em Maruípe, ou em algum dos pontos de coleta no Espírito Santo. Isso porque os estoques estão baixíssimos. Hoje nós estamos trabalhando com estoque a nível crítico. Isso é uma preocupação muito grande, porque vem um feriado prolongado, e nós sabemos que nessa data em específico, está mais propenso a acidentes nas rodovias. Nossa demanda pelo sangue, ela aumenta consideravelmente, então nós precisamos que os doadores compareçam ao Hemocentro antes de pegar as estradas, antes de aproveitar esse feriadão. Pois é, gente, só para você aí de casa ter uma ideia, o Emois precisa receber cerca de 120 a 130 doações por dia para conseguir abastecer todos os hospitais públicos do Espírito Santo. Só que, infelizmente, nessa época do ano, as doações caem para cerca de 60. Por isso é tão importante essa consciência sobre a doação. E, gente, não custa reforçar, né? Doar sangue é um ato de amor. Essa pequena atitude pode salvar muitas vidas. Nós estamos aqui fazendo um apelo à população capixaba que compareça, realize a doação, nos ajude a salvar vidas, porque quem depende de sangue, só o sangue pode estar sendo transfundido. Não existe substituto para o sangue. Então nós precisamos realmente da doação de cada um de vocês. Thais tem essa consciência. Ela decidiu fazer a boa ação antes de pular o carnaval. Eu vim justamente porque essa época do ano a gente sabe que a doação cai, né? E aí a demanda aumenta por conta do feriado prolongado, né? Ela garante que é muito tranquilo. É super tranquilo. As pessoas aqui tratam todo mundo muito bem. O atendimento é super rápido. Eu recomendo que venham. Vale a pena, né? Vale a pena. É muito bom. O sentimento é muito bom. Paulo Vitor também fez a sua parte. Sentei uma vontade de vir também. Ajudar o próximo também, né? É o nosso dever, a vontade de... E atenção, o Emoz vai ficar aberto durante todo o carnaval. Antes de aproveitar esse feriadão, ou mesmo quem não for viajar, nós estaremos aqui com o Hemocentro aberto todos os dias, de 7 até as 18h20, para que você possa estar vindo, realizar a sua doação. E caso vá aproveitar, antes de vestir a fantasia, faça a doação e nos ajude a salvar vidas. E se você quer ser um doador, é só entrar no site do Emoz para tirar todas as suas dúvidas. Emoz.es.gov.br, a pessoa pode acessar, lá tem todas as informações, quem pode doar, aonde doar, os locais. Nós temos o Hemocentro em Colatina, Linhares, São Mateus, unidade de coleta na Serra. Esses funcionam todos os dias, de segunda a sexta. E o Emoz de Vitória, ele não fecha todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriados e pontos facultativos. Então basta acessar nosso site e para maior comodidade também pode estar realizando um agendamento online.